Ponte de Sor é uma cidade portuguesa no distrito de Porto Alegre, na região do Alentejo e na sub-região do Alto Alentejo, com cerca de 8.900 habitantes. É a terceira maior cidade do distrito de Porto Alegre. É sede do município de Ponte de Sor, com 839,23 km² de área e 16.691 habitantes, subdividido em 7 freguesias. Foros de Arrão, Galveias, Longomel, Montargil, Ponte de Sor, Tramaga, Val de Açor. O município é limitado a nordeste pelos municípios de Gavião e Crato. A leste por Alter do Chão, a sueste por Avis, a sul por Mora, a sudoeste por Coruix e a noroeste por Chamusca e Abrantes. Existem referências a estas terras que datam do final do século III, no reinado imperador romano Marco Aurélio Probo, como fazendo parte da via militar romana entre Auricípio, Lisboa e Mérida. Na Idade Média, a ponte sobre a ribeira de Sor, ruiu trazendo o isolamento à povoação. No reinado de D. Sanches I, em 1199, a sede de Évora concedeu o primeiro foral à vila. No reinado de D. Duarte, na altura de um surto de peste em Lisboa, a corte refugiou-se neste concelho. Em agosto de 1514, foi-lhe otorgado o novo foral por D. Manuel I. A origem do nome da cidade deve-se à existência da ponte romana sobre a ribeira de Sor, sendo este o ex-libres do município. Dos principais monumentos históricos, destaca-se a ponte oitocentista sobre a ribeira de Sor, a igreja matriz do século XVII, reedificada após o incêndio e que apresenta um belo altar de ferro forjado na janela da sacristia, a capela do Senhor das Almas, o edifício dos antigos espaços do concelho, erguido em 1886, e a antiga fábrica de moagem de cereais e descasque do arroz, hoje o moderno centro cultural, onde funciona a Biblioteca Municipal, o Arquivo Histórico Municipal e o Centro de Artes e Cultura, um centro de exposição de arte. Legenda Adriana Zanotto A cidade de Ponte Sor está dotada de um cineteatro com excelentes condições, com linhas arquitetónicas Art Deco. Cineteatro de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco, implantada na cidade de Ponte Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, junto ao Jardim do Campo da Restauração. A cidade de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, A cidade de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, A cidade de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, A cidade de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, A cidade de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, A cidade de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, A cidade de Ponte Sor, obra arquitetónica em estilo Art Deco Sor, na Avenida Manuel Pires Filipe, urbano, encontram-se, por exemplo, a Igreja da Misericórdia de Galveias, classificada como imóvel de interesse público, a Igreja da Misericórdia Montargil ou ainda a Capela de Santo António de Montargil. Aconselha-se ainda a visita, na cidade de Ponte Sor, à moderna e muito agradável zona ribeirinha. A nível económico, destaca-se sobretudo o setor corticeiro, existindo ainda um florescente setor de aeronáutica, como a empresa francesa Dina Aero, o grupo português T-Air Group e a fábrica de aviões não tripulados da TechCover Group. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está vendo? Eu estou indo para o que eu estou indo. Estou indo para o que eu estou indo. Obrigado. Amém. 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 Ai, sem medo? Eita, você está comido? Sim. Eita, você está comido? Sim. Eita, você está comido? 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 Eita, você está comido?